O PT está ao lado do trabalhador na luta contra a terceirização, porque o PT nasceu para mudar o Brasil. E mudar o Brasil é garantir os direitos e a dignidade de quem constrói a grandeza desse país. Outra virada histórica do Brasil tem sido o combate à corrupção. O PT ajudou a reescrever a história do Brasil. O país passou a ser governado para todos e não apenas para um pequeno grupo. Colocamos negros e pobres nas faculdades, nos aviões, na posse de seus direitos. E mais gente importante na cadeia por corrupção do que nos outros governos. É hora de corrigir rumos, recontar nossa história e seguir. Participe do 5º Congresso Nacional do PT. Vamos para as ruas defender nossas bandeiras e discutir nossas ideias. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Isso é super bem Não, 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 não. Só que há anos que ainda não aconteceraram com a palavra significa base dos petits, Obrigado.